Sempre que você quiser lembrar de mim, olha bem no fundo do seu coração Pegue o CD na prateleira, põe a nossa preferida sertaneja Sempre que você quiser lembrar de mim, deixa do ambiente, toma conta a emoção Olha para a nossa foto em Paris, do tempo que a gente não sabia era feliz Nunca se esqueça, eu também lembro de você, do comercial como a modelo da TV De toda sua beleza, que era esconteante da cor das suas unhas, do seu cabelo grande E se quiser voltar pra ele ver tudo outra vez, cê tem meu telefone, endereço e talvez mais cedo ou mais tarde